Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem tentando atravessar a avenida, de bicicleta. Ele tenta, mas é atropelado. O homem foi identificado como sendo o Renato Felipe da Silva Sérgio, de 33 anos. Várias pessoas testemunharam o acidente. Essa mulher não quer se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Estava descendo uma viatura do Corpo de Bombeiros, aquela caminhonete. Desceu em alta velocidade, sem o giroflex ligado, sem sirene ligada. E eles atropelaram o bicicleteiro e morreu na hora. Já caiu morto, praticamente. Ele estava atravessando a faixa? Estava na faixa. Era por volta de 7h30 da manhã. A vítima descia a rua Riachuelo, no bairro São Francisco, de bicicleta, sentido bairro Capuava, onde trabalhava em uma distribuidora de peças automotivas. Como todos os dias, ele iria enfrentar um desafio, atravessar a Avenida Ayanguera, que devido ao horário de picos, carros ficam todos concentrados em cima da faixa de pedestre. Ele começou a atravessá-los. Só que quando chegou no meio da faixa, uma viatura do Corpo de Bombeiros estava descendo a faixa do eixo. E acertou esse homem em cheio. Infelizmente, o trabalhador morreu na hora. Parou um carro logo atrás, já desceu uma mulher, já olhou, já assinou com a mão, fez sinal. Tipo assim, que deu para entender que ele estava morto. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o acidente e disse que a viatura seguia para uma ocorrência quando o atropelamento aconteceu. Disse ainda que está cooperando com a investigação. A Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia começou a investigar o caso e vai encaminhar as informações preliminares à Corregedoria dos Bombeiros. A testemunha conta que via o homem ir ao trabalho todos os dias. Era um trabalhador, pode ser pai de família, filho de alguém. Muito triste isso.